Mas que vida é essa? Eu não quero que acabe nunca Vou ter vida eterna, ó, o meu som sempre vai tá na rua E na tua mente 4M eu cravo, é claro Tá difícil pra malandro, imagina, pra otário, ó Dozentos na reta, balanceando o tanque na curva De Ronald sem pressa, família Dois palitos já tá na segunda, mas já que terceiro e quarta Um só destino é fato, eu tô errado Porque pra ser todas as quebradas, é claro Olha a minha reta, papo reto, palavra sem curva Gente que não presta, ó, que pouco segura a guarda-chuva Que o meu papo é reto, para o Z calcado Certo pelo certo, eu errado, ele é cobrado Que o meu papo é reto, para o Z calcado Certo pelo certo, eu errado, ele é cobrado Se vir na reta, na bala, eu rasgo sem dó Os moleque é quente, favelado, nato, mas só Ruta diferente, só notar meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar lá Tá ligado, tá ligado, tá ligado, né pai? Nenê, vem Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Tá ligado, tá ligado, tá ligado, né pai? Mas que vida é essa? Eu não quero que acabe nunca Vou ter vida eterna O meu som sempre vai tá na rua E na tua mente 4M, eu cravo, é caro Tá difícil, pra malandro Imagina, pra otário, ó 200 na reta Balanceando, to aqui na curva De Ronald sem pressa, família Dois palitos já tá na segunda Mas já que terceiro e quarta Um só destino é fato Errado Porque passei todas as quebradas É claro Olha a minha reta Papo reto, palavra sem curva Gente que não presta Segura a guarda-chuva Que o meu papo é reto para o Z calcado Certo pelo certo E o errado ele é cobrado Que o meu papo é reto para o Z calcado Certo pelo certo E o errado ele é cobrado Se vir na reta, na bala Eu rasgo sem dó Os moleque é quente, favelado, nato Mas essa luta é diferente Só no carro, meu carro e dá dó Os recalcados que tentaram atrasar Presenza quem é que dá É a funk Insano Eu faço uma cor, meu carro e dá dó dont 7 Luta é diferente Só no carro que o meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar Dos recalcado Dos recalcado que tentaram atrasar Dos recalcados que tentar atrasar Dos recalcados os que tentaram atrasar Tá ligado, tá ligado, é pai Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Skidão